Bacurinha, Bacurinha, Bacurinha Eita You New City Congas, Amaral Aí o swing de Bebinho, ó Chegou! Aí já que eu chamei Bebinho, eu já chamo o menino Juan Tá aqui, hein? Ué, veio! Já que eu chamei o menino Juan, aí eu vi o chamando Pé de pato Swingado 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 Vem, Thiago! Bota esse dedo pra esquentar! Para, galera! Para, galera! Miriba! Miriba! Agora é com você, Big! É com você! Chama, Big na madeira! É pra aí! 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 E aí